Fala rapaziada, aqui é o Flossivo Game e hoje galera estamos aqui no picape de novo Hoje eu vou estar reiniciando galera a nossa série, então já acompanha esse vídeo até o final Beleza? Que vocês vão me ajudar bastante na manotização desse canal Pois eu estou, né, digamos assim, há 6 meses tentando manotizar esse canal Então me ajuda aí, beleza? E galera, hoje estamos aqui no picape de novo pra estar reiniciando a nossa série, beleza? Porque meio que eu estava fazendo tudo bagunçado, então eu quero reiniciar direitinho, beleza? Está aqui galera a nossa casa, então já deixa o like e se inscreva aí Eu não vou enrolar muito e estou vendo que esse vídeo aqui vai ter bastante corte por causa dos barulhos e tudo mais E é isso galera, se tiver barulho de fundo aí, desculpe, beleza? E é isso galera, vamos reiniciar aqui nossa série, eu vou fazer do jeito certo, tá? Eu vou primeiramente ir lá, né, no, como é que diz, no posto de gasolina, conhecer um pouco mais, né, de tudo E é isso, e uma coisa que eu vou fazer aqui também, já vou logo abastecer aqui nosso carro Não sei se já está com tanque, mas com certeza sim Vou levar o galão de gasolina pra reencher, né? Então o carro eu vou deixar pra montar no próximo vídeo, mas acompanha esse vídeo até o final galera Vocês vão me ajudar bastante, beleza? Só de vocês assistirem em mais ou menos uns 10 minutos desse vídeo, vocês vão me ajudar bastante Prontinho galera, consegui fazer a volta, agora pra pegar o negócio ali vai ser difícil Mas com a moto não caia, né? Então galera, pra começar, né, pra recomeçar a nossa série Nós vai lá no posto de gasolina, vai encher o galão e conhecer a cidade Porque meio que nos vídeos aí, né, do canal, eu fiz meio errado galera Eu não comecei do jeito certo, eu não conheci o mapa, explorando o mapa e tudo mais Eu já fui direto montar o carro, então isso meio que atrapalhou aí na série, né? A série não ficou muito bonita, né, digamos assim Galera, e se tiver som de bomba aí, desculpa, tá galera? Minha rua aqui é um carro, velho Não tem como gravar vídeo em paz aqui, mas não E é isso, estamos aqui com nossa motinha Uma moto bem fraquinha, né, pelo visto A gente vai no posto de gasolina, depois ainda vai na loja e tudo mais Depois ainda vai no armazém, né, conhecer lá como eu trabalho e tudo mais E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é isso, bora continuar aqui Tamo quase chegando no armazém, né? O armazém é o lugar onde nós trabalhos e tal Chegamos, galera Chegamos, galera No armazém Abriu até a porta aqui Vou estar apresentando aqui o lugar pra vocês Mas deixa eu dar a volta Aí, eu acho que aqui tá show Aqui vai o pezinho aqui Eu ia abafar aqui Eu não sei se eu abafo Abafar aqui a moto Desligar, né? Na verdade E aqui, galera Quando você pega os trabalhos ali, ó É, meio que essa porta aqui Ela abre e vai ter uns Meio que uns galões de água aqui no chão, né? Meio que essa caixa aqui Mas não dá pra pegar E é isso Aqui é o nosso local de trabalho, né? Não só tem o trabalho de você levar água, né? Pro mercado Mas como tem outros Tem como subir aqui? Não Bem bacana, velho Vou estar mostrando aqui rapidamente pra vocês E aqui, galera Aqui você pega os trabalhos e tudo mais Tem trabalho pra lojinha Peças de reposição e tudo mais Apertecemos aqui Meio que nosso lugar de trabalho, né? Onde nós pegamos os trabalhos e tudo mais E é isso Sem muita enrolação Não quero enrolar muito Bora pro posto Que eu não quero demorar muito, né? Beleza, galera Já tô pegando aqui o caminhão do posto Passando agora pelos pones, né? Que eu mostrei aí No meio do vídeo Mas tá de boa Quero chegar lá no posto Antes que fique de noite, né? Porque se ficar de noite Vai ficar ruim aí no vídeo aí pra vocês Então vou colocar uma musiquinha de fundo aí E quando nós estiver perto eu volto Vou adiantar o vídeo aí juntamente aí com vocês também Vou botar uma velocidade aí rápida aí no vídeo Porque essa motinha aqui é devagar demais aí Então vamos lá E aí 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 Galera, falta pouco, a gente já está chegando E eu tô quase arrependido de não ter montado meu carro nesse primeiro episódio Essa moto é muito fraca, velho Demora muito Se ela não fosse DIR só Acredito eu que ela ia correr mais Mas essa moto é muito fraca Mas ali na frente vocês estão vendo, a gente já está quase chegando No posto, falta pouco A gente vai abastecer a moto e a gente vai direto pra casa Porque eu tô vendo que nesse vídeo não vai dar mais pra explorar o mapa inteiro Mas a gente já explorou uma das partes mais importantes do mapa O posto de gasolina E o armazém que é o lugar da gente trabalhar e tudo mais Estamos chegando aqui no posto E no próximo vídeo vocês vão ver as outras partes Vai ter muito vídeo desse jogo aqui Então se bater a metinha de 40 likes Amanhã eu já faço vídeo é Montando o carro Aí galera chegamos no posto Finalmente depois de muito Eu não vou nem desligar a moto galera Vou deixar aqui ligado porque eu vou abastecer O negócio aqui rapidão E nós vamos partir Pronto galera Colocamos aqui 40 contas Aqui no galão do carro E bora se adiantar Montar aqui na moto Bora Se pá vou ter que Colocar outra música aí de fundo pra vocês E adiantar o vídeo Então quando nós estiver perto de casa Eu volto com vocês Ixi galera A moto não quer subir aqui não Ficou fraca do nada Mas conseguimos Ficou fraca do nada E ao passo a passo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau